Fica à vontade. Boa noite, boa noite. Carioca aqui. Salve, Igor. Salve, Tia Maristela. Salve, Gabriel. Gabriel, meu irmão, me tira uma dúvida, velho. Qual que é a associação entre a Globo e essa máfia aí pra Globo, esse conglomerado gigantesco querer te fuder logo depois de você ter desmascarado essa galera? Porque é uma parada que não entra na minha cabeça. Eu acho que também não entra na cabeça da maioria. Beleza? Tamo junto. Um beijo no seu coração, Tia Tetona. Tamo junto. Obrigado, Nobre. Desculpa a indelicadeza. Me chamou de Maristela e Tia Tetona. É um desgraçado, né? Caraca, velho. Vagabundo. Bem estranho, né? Essa campanha de cancelamento logo após eu derrubar essa máfia. Lembrando que eu derrubei mesmo. Eu não tô falando aqui porque existe alguns influenciadores. Porra, Gabriel Monteiro derrubou. Como assim ele derrubou? Sim, eu derrubei o contrato deles. Não, eles não estão efetuando mais os roubos que faziam na prefeitura. Mas não estão fazendo. O contrato foi rompido. Logo após eu prender o 01, horas depois, a prefeitura tomou a decisão oficial de romper o contrato milionário, o mega milionário deles com a prefeitura. Derrubaram a licitação. Fora os processos criminais que eles estão respondendo. Bom, qual é a ligação com a Globo? Eu não tenho prova material aqui, então, desculpa. Vamos deixar para a Polícia Civil fazer o trabalho dela, o MP fazer o trabalho dele. E obrigado pela consideração. O questionador MZ, manda aqui, salve família. Gabriel, para apimentar a sua luta com o blusão que você propôs, ele te fez um desafio ousado. Quem perder a luta terá que deletar os canais e as redes sociais. Tu aceita? E como está a organização dessa luta? E outra coisa, o Nando Moura te chamou para um debate. Tu aceita? Debate sobre o que, Nando Moura? Vamos trabalhar na rua, sair de casa? Do ar-condicionado, do sofá? Por que eu vou ficar perdendo um tempo debatendo com você, Nando Moura? Você há anos fica fazendo vídeo aí sobre mim? Pô, mas assim, os vídeos que ele fez sobre você, ultimamente, ele não te ataca com tanta força assim. Não, ele pega matérias, ele pega falas de 2019, 2018, onde eu estava iniciando na carreira de influenciador e coloca como se fosse hoje vários mensagens que eu recebi. Pô, Gabriel, por que você falou isso agora, cara? Sem necessidade. Eu falei, como assim, não fala isso agora? Não, porque eu vi lá no Nando Moura, sim, porque ele pega coisas de 2018, 2019 e coloca como se fosse agora. Ele está doido para essa guerra de Bolsonaro, coisa e tal. Ô, Nando Moura, fica falando aí de Bolsonaro o tempo todo, no seu sofá, que eu estou na rua, cara, prendendo os outros, trabalhando, cara. Pode ficar falando de mim, eu não tenho tempo. Desculpa, Nando Moura. Não tenho tempo para ficar debatendo com você ideias, teorias. Eu estou na rua, cara. Deixa eu ficar na rua trabalhando, cara. Debate aí com os outros YouTubes aí que gostam disso. Caralho. Ela está pronta. É, eu mudaria a luta, viu? A blusão vem chutando um colchão. Eu te convido, Nando Moura, vem aqui para o Rio de Janeiro para a gente pegar algum mafioso, para a gente prender algum bandido, para a gente ajudar alguém aí que está precisando. Ficar debatendo. Para mim, não que o debate seja inoportuno, seja desnecessário, mas para a atual fase de vida que eu estou levando, eu quero aprender vagabundo, cara. Eu quero ajudar as pessoas. Não tem o que ficar no sofá, sentado, olhando você para a minha cara, um tentando lacrar, outro tentando imitar, um tentando imitar, outro tentando lacrar. Aí vai pegar isso daqui e vai fazer dez vídeos. Fica à vontade, cara. Fica aí fazendo vídeo de casa, que eu estou na rua trabalhando. Quem quer ser o maior inimigo na internet? O Nando Moura? O inimigo, por quê? Não, não. Quem mais bate em você, Zezé? Eu nem sei, cara. Eu nem sei, sinceramente. Eu nem sei. Eu só fico sabendo, às vezes, pelos outros. Aí, tal pessoa fez vídeo de você. Amém, faça mais. Não tem um tempo, cara. Não tem uma vida, cara. Cara, é muito criminoso para aprender no Rio de Janeiro. Você acha que eu vou ficar me importando com o YouTube de São Paulo que acha que a máfia no Rio de Janeiro é pé de chinelo?